Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Evangelho, João, versículo 14. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora, conheceis e vistes. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa de leitura da ata, feito pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da mesma, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O secretário fará a leitura das matérias constantes do expediente. Oficio Executivo, encaminhando em regime de urgência o projeto de lei que denomina o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, de Sra. Luísa Antônia Milanês. O Sr. Prefeito pede urgência na aprovação deste projeto de lei. Os Srs. Vereadores que forem favoráveis ao perdido de urgência, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em caminho referido o projeto de lei às comissões competentes e à ordem do dia da próxima sessão. Oficio Executivo, respondendo ao requerimento número 12 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina, que solicitou informações sobre a construção da creche do bairro Jardim Bela Vista. Coloco referido o ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Oficio Tribunal de Contas, encaminhando o cobre da decisão das contas da Câmara Municipal, relativas ao exercício 2009. Coloco referido o ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Comunicados. Ministério da Saúde, Educação e da Assistência Social, informando liberação de recursos financeiros. Coloco referidos comunicados à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Aparecer número 33, de 2011, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de resolução número 19, de 2011, que dispõe sobre a realização de audiência pública. Anuncio referido o projeto de resolução na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de apoio, número 28, de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes e demais vereadores, ao projeto de autoria do senador Carlos Wilson, que dispõe sobre a defesa do plano de incentivo ao pequeno produtor rural. O pedido da leitura na íntegra da moção número 28, 29 e 30, de 2011, feita pelo vereador Luiz Antônio Milanes, está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à leitura na íntegra permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de apoio, número 28, de 2011, encontra-se em tramitação pelo Senado Federal para análise e aprovação de várias comissões envolvidas. Projeto de autoria do senador Carlos Wilson, que dispõe sobre a defesa do plano de incentivos ao pequeno produtor rural, que visa garantir a aquisição pelo governo de excedentes produzidos por agricultores familiares para a utilização em programas de combate à fome. Segundo o autor da proposta, esse poderá ser o início de um vigoroso sistema de combate à fome, com a compra de alimentos dos produtores menos favorecidos. De 1995 até a data recente, foram assentadas cerca de 550 mil famílias pelo Programa de Reforma Agrária, numa área superior a 19 milhões de hectares, com investimentos em torno de 450 milhões. Apenas distribuir terras não resolve o problema agrário, tomando, se necessário, garantir os meios para desenvolver as atividades produtivas. O pequeno produtor não possui condições de inserir na economia competitiva do mercado, frente a uma concorrência sufocante e latifundiários. Na ótica do projeto em questão, no momento em que o governo garantir que comprará excedentes da agricultura familiar, o produtor terá segurança, e isso será, inclusive, um elemento fundamental para a fixação do homem do campo, se vingar, a proposta vai produzir um efeito benéfico, cumprimentando os reforços para uma reforma agrária verdadeira social, pois, concedendo prioridade às unidades familiares, amenizarão as injustiças e as condições de mercado. Diante do exposto, apresenta à mesa, ouvindo o plenário, observar as formalidades regimentais, apresente moção de apoio ao projeto em tela, que contém em seu bojo uma ampla conotação social. Requeiro ao Excelente Sr. Presidente do Senado Federal, para que, usando os prerrogativos do honroso cargo que ocupa, acione as comissões competentes daquela Casa, para que utilize a tramitação e a aprovação do projeto. Requeiro, outra sim, que se dê conhecimento desse ilustre autor a proposta do Senador Carlos Wilson pela brilhante iniciativa, bem como ao Presidente do Sindicato Rural de Aguaí e aos associados do Sindicato. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 25 de março de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes e demais vereadores. Moção de apoio, número 29 de 2011. Sr. Presidente, tramita pelo Congresso Nacional o projeto de lei que dispõe sobre a venda de medicamentos a granel, determinando que as farmácias poderão vender medicamentos a granel na quantidade exata que for indicada a prescrição médica. Dessa forma, os consumidores não mais precisarão comprar medicamentos em quantidades excessivas, contidas em caixas padronizadas pelas indústrias farmacêuticas. O projeto prevê também que a venda a granel inclui insumos farmacêuticos, cosméticos e correlatos. Os consumidores hoje são obrigados a comprar medicamentos muitas vezes de quantidade maior do que necessária. A situação representa desperdício de dinheiro para os consumidores, além de causar problemas em relação à validade dos medicamentos. Diante do exposto, apresenta a mesa ouvindo ao plenário, observar as formalidades regimentais, apresente moção de apoio ao projeto em tela que visa o interesse da coletividade e, por isso, merece nosso apoio. Requeiro ao excelentíssimo Sr. Presidente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para que, usando as prerrogativas do honroso cargo que ocupam, acione as comissões competentes daquela Casa para que agilize a tramitação e aprovação do projeto em questão, visando o posterior encaminhamento à sanção presidencial. Requeiro, outro assim, que se dê conhecimento dessa ilustre autor da proposta pela brilhante iniciativa. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 25 de março de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes e demais vereadores. Moção de apoio, número 30 de 2011. Sr. Presidente, o plenário do Senado Federal aprovou recentemente o projeto de lei que torna obrigatória a educação física nos currículos da educação básica que compreende o ensino fundamental de primeira a nona séries e o ensino médio do antigo segundo grau. A proposta que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados foi encaminhada para a sanção do Presidente da República. O projeto em questão altera o dispositivo da Lei de Diretriz Básica da Educação Nacional de 1996, mas no seu bojo a modificação também ao espírito original da legislação, que, na prática, não vinha sendo cumprido. Na fixação da obrigatoriedade, empresta à educação física o mesmo status, dispensando outras importantes disciplinas. Diante do exposto, apresento à mesa, ouvindo o plenário, observar as formalidades regimentais, a presente moção de apoio, a sanção do projeto em tela, terem em vista os benefícios que traz para a saúde de nossa juventude estudantil. Requeiro, ao excelentíssimo senhora Presidente da República Federal do Brasil, para que, atenta aos interesses da nossa juventude, sancione o projeto em questão e coloque a educação física como matéria obrigatória no ensino básico de todo o país. Sala das Sessões, vereador João Silva, 25 de março de 2011, Luiz Antônio Milanês e demais vereadores. Requerimento número 21 de 2011. Pois não, senhor vereador. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, gostaria de pedir para o senhor, senhor presidente, se eu lhe assinar, pedisse para o senhor secretário, que fosse lido na íntegra o requerimento do número 021 até o 027 de 2011. Por gentileza. O pedido do vereador Zé Lázaro para que seja lido os requerimentos do número 21, 22, 23, 24, 25 e 26, barra 2011, seja lido na íntegra, está em discussão. E 27 de 2011 também. Do 21 ao 27 de 2011, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 21 de 2011, assunto, informações sobre a cozinha piloto do município. Senhor presidente, considerando que é de conhecimento desses vereadores que abaixo subscrevem, que a cozinha piloto tenha utilizado mercadorias vencidas na merenda escolar. Considerando que é dever do vereador a fiscalização dos atos do Executivo, requer à mesa ouvir no plenário e observar as formalidades regimentais que seja oficiado ao senhor prefeito solicitando o seguinte. Primeiro, quem é o responsável pelo controle dos vencimentos dos alimentos utilizados na cozinha piloto? Segundo, procede a denúncia de que crianças de uma escola municipal foram intoxicadas no início deste ano após o digerir merenda escolar? Terceiro, quantos funcionários existem trabalhando na cozinha piloto? Qual a função de cada um e a sua carga horária? Quarto, onde ficam armazenados os alimentos da cozinha piloto? Cinco, existe uma nutricionista responsável pela cozinha piloto? Qual o seu nome e a sua carga horária? E sexto, a vigilância sanitária faz inspeção regularmente na cozinha piloto? De quanto em quanto tempo? e apresentar os lausos da inspeção. Sala das sessões, vereador João Silva, 28 de março de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, vereador Pedro Beado Filho e vereador Adalberto Facina. Requerimento, número 22 de 2011. Assunto, informações sobre empresas terceirizadas. Senhor Presidente, considerando que existe uma lei aprovada pela Câmara Municipal determinando que todos os veículos das empresas terceirizadas que prestam serviço para a Prefeitura têm adesivo, de forma clara, o nome da empresa, o que ela está prestando serviço para a Prefeitura de Aguaí. Considerando que é dever do vereador a fiscalização dos atos do Executivo, requeiro à mesa, ouvindo ao plenário, observar as formalidades regimentais que seja oficiado o senhor prefeito, solicitando o seguinte. Primeiro, a Prefeitura tem cumprido rigorosamente essa lei? Segundo, quais as empresas terceirizadas que atualmente estão prestando serviço para a Prefeitura que utilizam seus veículos? Sala das Sessões, vereador João Silva, 28 de março de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, vereador Pedro Beazio Filho, vereador José Lázio Pereira de Oliveira e vereador Alberto Facina. Requerimento número 23 de 2011. Assunto, informações sobre a aquisição de tintas pela Prefeitura Municipal. Senhor Presidente, considerando que a Prefeitura efetuou uma licitação para aquisição de tintas onde a empresa comercial Tintas Guaçu Limitada foi a vencedora, considerando que é dever do vereador a fiscalização dos atos do Executivo, requeira à mesa, ouvindo ao plenário, observar as formalidades regimentais que seja oficiado o senhor prefeito, solicitando o seguinte. Primeiro, qual foi a destinação dada a essa tinta? Segundo, quais os locais que foram pintados? Descrever o endereço de cada um. Sala das Sessões, vereador João Silva, 28 de março de 2011. Vereador Alberto Facina, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, vereador Pedro Beazio Filho, e vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Requerimento número 24 de 2011. Assunto, informações sobre reformas efetuadas no estádio municipal e no Celtra. Senhor presidente, considerando que foram feitas reformas no estádio municipal e no Celtra com colocação de corrimão e guarda-corpo, considerando que pairam dúvidas sobre a realização desses serviços e considerando que é dever do vereador a fiscalização dos atos do executivo, requer a mesa e ouvindo ao plenário observar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor prefeito, solicitando o seguinte, qual foi a empresa que efetou esse serviço de colocação de corrimão e guarda-corpo no estádio municipal, doutor Leonardo Guaranha e no Celtra? Segundo, a empresa Gaspar do Reis Pado AME realizou algum serviço no estádio municipal, doutor Leonardo Guaranha e no Celtra? Terceiro, houve licitação para execução desses serviços? Juntar copa integral do processo licitatório? E quarto, a empresa Gaspar do Reis Pado AME recebeu algum valor da prefeitura no período de agosto de 2009 até o presente momento? Sala das Sessões, vereador João Silva, 28 de março de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, vereador Pedro Bialos Filho, vereador José Lázio Pereira de Oliveira e vereador Alberto Facina. Requerimento número 25 de 2011. Assunto, informações sobre a contratação de banda para tocar no Carnaval de 2011. Senhor Presidente, considerando que a Prefeitura contratou banda para tocar no Carnaval de 2011, considerando que param dúvidas sobre a realização desse evento e considerando que é dever do vereador da fiscalização do ato do Executivo, requeira a mesa ouvir no plenário observar as formalidades regimentais que seja oficiado o senhor prefeito, solicitando o seguinte. Primeiro, qual foi a banda contratada para tocar no Carnaval de 2011, no Ceazinha? Segundo, houve processo de licitação? Juntar copa integral? Terceiro, juntar copa do empenho e fotocópio dos cheques que efetuaram o pagamento à banda que tocou no Carnaval de 2011, no Ceazinha. Quarto, senhor Eustáquio Serrano Neto, tem alguma ligação com a banda que tocou no Carnaval de 2011? Cinco, houve alguma confusão no interior das dependências do Paço Municipal envolvendo o nome do senhor Eustáquio Serrano Neto? Sala das Sessões, vereador João Silva, 28 de março de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, vereador Pedro Biaso Filho, vereador José Lázio Pereira de Oliveira e vereador Alberto Facina. Requerimento número 26 de 2011. Assunto, informações sobre o Distrito Industrial 2. Senhor Presidente, considerando que a Prefeitura adquiriu nova área para o Distrito Industrial 2 e considerando que é dever do vereador a fiscalização dos atos do Executivo, e queira a mesa ouvir no plenário e observar as formalidades regimentais que seja oficiado o senhor Prefeito solicitando o seguinte. Primeiro, o que está sendo feito de benfeitorias no local? Segundo, qual a previsão de conclusão das obras de infraestrutura no local? Terceiro, foi feita alguma licitação para a realização de obras no Distrito Industrial 2? Juntar com o integral do processo legislatório em caso positivo. Sala das Sessões, vereador João Silva, 28 de março de 2011. Vereador Pedro Biaso Filho, vereador Sérgio Lígio Alcântara Martucci, vereador Tiago Roberto Maio de Souza, vereador Luiz Antônio Milanes, vereador José Lázio Pereira de Oliveira e vereador Alberto Facina. Requerimento número 27 de 2011. Assunto, informações sobre o Parque Interlagos. Senhor Presidente, considerando que existe máquinas trabalhando no interior do Parque Interlagos, considerando que param dúvidas sobre a realização desse serviço, considerando que é dever do vereador a fiscalização do ato do Executivo, requer à mesa, ouvindo o plenário, observar as formalidades regimentais que seja oficiado o senhor prefeito, solicitando o seguinte, qual a obra que está sendo feita no Parque Interlagos? Dois, houve processo solicitatório? Juntar copa integral. Três, tendo em vista que está sendo retirada a grama existente no local, qual será a destinação dessa grama? Onde será colocada? Será a exceção do vereador João Silva, 28 de março de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, vereador Tiago Roberto Maio de Souza, vereador Pedro Bias Filho, vereador José Lázio Pereira de Oliveira e vereador Alberto Facina. Os referidos requerimentos que foram lidos na íntegra sob o número 21 de 2011, 22 de 2011, 23 de 2011, 24 de 2011, 25 de 2011, 26 de 2011 e 27 de 2011 estarão na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 186 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, criação do Exame Municipal de Avaliação Escolar, o EMEI. Indicação 187 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, realização da campanha de prevenção à hipertensão infantil. Indicação 188 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, criação de uma brinquedoteca no pronto-socorro municipal. Indicação número 189 de 2011, José Lázio Pereira de Oliveira, interseção junto à empresa FCA, visando a colocação de grades de proteção no trecho da linha ferra, em frente à PAI. Indicação número 190 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, construção da cobertura interligando o pronto-socorro municipal à Santa Casa de Misericórdia. Indicação número 191 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, construção de postos artesianos nos bairros Vila São José, Cidade Nova e Vila Nova. Indicação número 192 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, investimentos no Departamento Municipal de Promoção Social. Indicação número 193 de 2011, Tiago Roberto Maia de Souza, disponibilizar enfermeiros para acompanhamento dos pacientes nos ônibus para tratamentos em outros municípios. Indicação número 194 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, estudos visando a manutenção das viaturas das Polícia Civil e Polícia Militar de Aguaí. Indicação número 193 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, construção de redutor de velocidade na rua Nair Diniz dos Reis, bairro Cidade Nova. Indicação número 196 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, construção de redutor de velocidade na rua Ana Silmo Alonso, nas proximidades da creche do bairro Cidade Nova. Indicação número 197 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, destinação do local apropriado para animais equinos apreendidos no perímetro urbano. Indicação número 198 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, adoção de uma política municipal de recolhimento especial das lâmpadas fluorescentes. Indicação número 199 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, manutenção do prédio da biblioteca municipal. Indicação número 200 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, disponibilizar servidor para realizar limpeza na biblioteca municipal. Indicação número 201 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, capina e limpeza do terreno da prefeitura, existente na esquina das ruas, Onofi Ferreira Silva, com o Brasilino de Oliveira Valim, no bairro Jardim Bela Vista. Indicação número 202 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicita pavimentação asfáltica e iluminação no prolongamento da avenida José Francisco Selber, bairro Montevidéu. Indicação número 203 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, capina e limpeza do terreno localizado na esquina das ruas, acendelfi com a Bautista Martim Ferrer. Indicação número 204 de 2011, vereador Luiz Carlos Andiva, reitera a indicação que solicitou a retirada de praca de parada de ônibus instalada em frente ao portão da comunidade São Vicente de Paula. Indicação número 205 de 2011, vereador Luiz Carlos Andiva, reitera a indicação que solicitou a inclusão das noções básicas sobre trânsito de pedestres e ciclistas na grade curricular da Rede Municipal de Ensino. Indicação número 206 de 2011, vereador Luiz Carlos Andiva, implantação de ginástica laboral em todos os setores da Prefeitura. Indicação número 207 de 2011, vereador Luiz Carlos Andiva, realização da Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho, simpate na Prefeitura. Todas as indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra durante o expediente? Eu vou suspender a sessão por alguns minutos. Antes de suspender a sessão, na ordem do dia de hoje, tem um projeto que vai ser discutido, que nós estaremos discutindo e falando sobre as peculiaridades dele, no momento apropriado. Eu vou suspender a sessão por alguns minutos. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Pauta da ordem do dia. Moção de concatulação, número 27 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes e demais vereadores. ao deputado estadual, o senhor José Antônio de Barros Munhoz, pela reeleição ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A moção de concatulação, a moção de concatulação, número 27 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. aprovada por unanimidade. Requerimento, número 14 de 2011, vereador Adalberto Fassina e outros, solicitando a relação dos ocupantes do cargo sem comissão da Prefeitura Municipal. O requerimento, número 14 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento, número 15 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros, solicitando informações sobre a aquisição de materiais de construção, pela Prefeitura Municipal. O requerimento, número 15 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento, número 16 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros, solicitando informações sobre poda de árvores na cidade, em cumprimentação ao requerimento, número 6 de 2011. O requerimento, número 16 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento, número 17 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros, solicitando informações sobre a aquisição de combustível, pela Prefeitura Municipal. O requerimento, número 17 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento, número 18 de 2011, vereador Pedro Beazzo Filho e outros, solicitando informações sobre o convênio, programa Melhor Caminho. O requerimento, número 18 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Requerimento, número 19 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira e outros, solicitando informações sobre máquina motoniveladora de propriedade da municipalidade. O requerimento, o requerimento, número 19 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. ao projeto de emenda, a lei orgânica do município, número 1 de 2011, de autoria do presidente, da nova redação, ao parágrafo único do artigo 10º, da lei orgânica do município de Aguaí. O projeto de emenda, a lei número 1 de 2011, está em primeira discussão. Em primeira votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O referido projeto estará na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de 11 de abril. Projeto de lei número 1 de 2011, do Executivo, dispõe sobre a desafetação de imóvel que especifica sua doação ao Serviço Social da Indústria, o SESI, do Departamento Regional de São Paulo. Com relação a esse projeto, eu gostaria de colocar em votação no plenário, por mais uma vez, uma vez que o plenário é soberano, para fazer a dilação do prazo para a votação desse projeto, que é um projeto que trata da vinda do SESI Cultural para o município de Aguaí, uma vez que solicitamos mais informações e precisamos de algumas informações que tendem a chegar no decorrer da semana. Então, eu deixo em discussão se algum vereador queira fazer o uso da palavra com relação a essa dilação de prazo para que esse projeto seja votado assim que chegar a um parecer, os pareceres das empresas que prestam assessoria jurídica para essa Câmara, com a possibilidade de convocarmos uma sessão extraordinária se necessário ou deixarmos também, possivelmente, para a próxima sessão de segunda-feira, se porventura esses pareceres não chegar com tempestividade. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis a essa dilação de prazo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos às explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, o vereador Zelazo Pereira de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes. Hora que eu vinha chegando aqui na Câmara, encontrei com uma pessoa aqui que me fez uma reclamação. Então, eu vou expor essa reclamação para o nosso munícipe aqui. Essa pessoa me falou que a mãe dela foi essa semana agora que passou ao pronto-socorro levaram um exame. Exame, esses exames de pronto-socorro demoram no mínimo seis meses para a pessoa conseguir. Isso é mínimo, né? Quando consegue, seis meses. Essa pessoa já é bastante idosa, no momento não tinha ninguém para acompanhar, ela foi sozinha. chegou lá a enfermeira devia ser muito delicada, pegou o exame da mão dela e entrou para dentro do pronto-socorro para aquela sala, ali uns 20 minutos, chegou e falou assim, o que a senhora está precisando? Ela falou, vim trazer meu exame, acabei de entregar para a senhora. Ela falou assim, para mim? Ela falou, para você. A enfermeira entrou mais 15, 20 minutos, meia hora, sei lá quanto, voltou para mim, e a senhora não entregou nada. Aí ficou, entreguei, não entregou, depois de ser um pouco hostilizada, ela saiu de lá chorando, emprando e perdeu o exame. Mas não é possível que essas coisas estejam acontecendo aqui em Aguaí. um vai, chega lá, fica lá 4, 5 horas para ser atendido com a mão faturada, sem ser atendido. A outra senhora vai lá com o exame na mão, depois do exame está na mão, perde na mão da enfermeira. Gente, mas nós estamos no fim do mundo aqui, não é verdade? Precisava ter mais delicadeza com essas pessoas, mais cuidado, principalmente com essas pessoas idosas. Essa senhora, se não me falem a memória aqui, tem 79 anos que aconteceu isso com essa senhora essa semana. Isso não pode acontecer, isso não tem como acontecer uma coisa dessa. Sumiu um exame em 5 minutos, isso é falta de atenção. Isso jogou lá no meio dos papéis, deixou perder lá, está lá jogado. É porque não tem carinho com as pessoas, não tem cuidado. É falta de cuidado. Não pode acontecer isso. Então, obrigado. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra nas explicações pessoais? Com a palavra, o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi. Seu presidente, vereadores, demais pessoas presentes, gostaria de falar a respeito do furto que teve no serviço de tratamento de água de uma perua combe por uma pessoa, um rapaz, na qual causou um grande transtorno para a polícia, até para a guarda, uma correria na nossa cidade. Então, gostaria de saber se lá no serviço de tratamento de água, se não existe um sistema de vigilância, uma pessoa responsável por guardar o nosso serviço de tratamento de água. Porque se uma pessoa entra lá e pode roubar uma perua combe e causou um transtorno na cidade, até estragou o teto da combe, estragou inteirinho na passagem do bairro do Montevidéu. Então, a gente corre um risco que lá é o sistema de tratamento de água. Se você já pensou se uma pessoa, não era nem bom falar, mas se alguém revoltado, algum delinquente entra lá e joga algum produto, algum veneno no serviço de tratamento de água nosso, então é uma responsabilidade muito grande que eu acho que tinha que ser mais olhado para lá. É um perigo e está botando em risco a saúde de todos nós a Guaiana. No mais, é o que eu gostaria de falar só a respeito disso e uma boa noite a todos. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Adalberto Facina. Boa noite a todos. Eu queria apenas endossar as palavras aí do nosso vereador José Lazo. Nosso pronto-socorro é um pronto-socorro que eu considero muito importante para o nosso município. Salva muitas vidas tem um valor inestimável para a saúde pública, mas realmente viu vereador está sofrendo algum processo aí de desvalorização e ocorrem coisas lá que a gente que está sempre ao lado está certo? Observa que o atendimento lá está precário realmente, está certo? E a gente quer assinalar aqui que a prefeitura paga paga bem até paga os médicos para ficar dois trabalhando 24 horas mas parece que instituiu-se lá um critério de revezamento então raramente a gente encontra dois médicos trabalhando ao mesmo tempo, está certo? Isso aí prejudica o atendimento formam-se filas, né? e acrescido ainda alguns fatos aí dos nossos postinhos da periferia não estarem funcionando por falta de médicos o ultrassom do pronto-socorro está quebrado não tem pronto-socorro para a população então eu acho que o nosso prefeito que é médico está certo de olhar com mais carinho a saúde pública do nosso município para melhorar mais está certo? a gente ficou sabendo também que era a intenção da prefeitura voltar a dar os plantões para a firma SANSIM os plantões médicos mas houve uma impugnação da licitação porque a intenção da administração era incluir junto com os plantões médicos incluir funcionários tipo enfermeiras escriturários junto e isso aí iria dar problema para a prefeitura porque seria uma burla ao concurso público está certo? então reverteu-se só fica um pedido aqui mas eu vim mesmo para falar a respeito de uma de um pedido de duas mães que me procuraram semana passada porque tem crianças na creche e vocês sabem as famílias que põem crianças nas nossas creches municipais que por sinal são excelentes qualquer pessoa pode deixar seu filho seu neto as nossas creches são excelentes os funcionários tratam as crianças com muito carinho mas houve uma reclamação porque a prefeitura está exigindo dos pais das crianças que levem algumas coisas que a prefeitura poderia comprar a prefeitura gasta tanto dinheiro na educação então veja só está pedindo shampoo infantil condicionador infantil sabonete bucha elástico para o cabelo mas o que houve a maior reclamação de duas mães é que está exigindo que cada criança leve uma toalha de banho um lençol para colchão de berço com elástico e uma fronha então meu pedido aí está certo tem muito dinheiro para educação você sabe que 25% de tudo que a prefeitura arrecada tem que ser destinado à educação de todo o dinheiro que entra para a educação 60% tem que ser destinado ao salário de professores diretores e coordenadores e 40% que é uma fortuna é para aplicar nisso construção de escola e principalmente uniformes material escolar e então a gente fica triste de saber que a gente já fez algumas denúncias no passado que faltava material escolar e agora está faltando coisa básica na creche ou seja fronha lençol e toalha então pessoal prefeito vai lá vamos comprar lençol para essa criançada aí custa baratinho viu deixa de fazer uma obra aí tá certo às vezes até desnecessárias aí vamos fazer a felicidade né dessas crianças e das mães era isso muito obrigado mais algum vereador com a palavra o vereador Luiz Antônio Milianês senhor presidente mesa diretora senhores vereadores senhoras senhores aqui presente guarda municipal senhor presidente eu queria falar um pouquinho sobre o SESI em nossa cidade alguém perguntou pra mim se eu era contra ou a favor do SESI eu sou a favor desde que seja construído num local que seja autorizado porque esse local esse local lá na Candinho Rocha tem que ser desafetada a área lá para ser construído e quarto ou quinta-feira né quarto ou quinta-feira vai ter a sessão extraordinária aqui então teve alguns algumas pessoas que me perguntaram por que que vai ser quarta ou quinta-feira porque não deu tempo o Rubinho Chagas Reis está aí presente aí o Rubinho eu procurei o Rubinho quarta-feira de manhã eu pensei que já a prefeitura tivesse procurado antes mas sete e meia da manhã eu fui acordar o Rubinho lá Rubinho Chagas Reis né que quando foi aprovado aquele loteamento foi eu que aprovei quando eu era prefeito aqui em Aguaí então quando foi aprovado aquele loteamento foi aprovado uma área maior uma área maior daquele loteamento porque o prefeito anterior a mim não quis aprovar o loteamento que era do Sr. Sebastião Biaso mas no entanto foi o Gazito foi o próprio Rubinho né nós acertamos lá e houve um um aumento na área verde e na área institucional então foi aprovado o projeto o Rubinho ajudou a gente nisso daí né aliás né duas vezes que eu fui prefeito aqui de Aguaí o Rubinho sempre esteve comigo e ele está trazendo hoje trabalhou de quarta-feira pra cá trazendo elementos aqui e vai ser pode ter certeza isso daí que vai ser construído o CESI aqui em Aguaí e que todos os vereadores aqui todos os vereadores são favoráveis eu queria dizer também de uma indicação minha que eu fiz aqui até nosso amigo estava presente sentado comigo ali que é a adoção de uma política municipal de recolhimento especial de lâmpadas florescentes então eu vou dizer uma coisa senhores aqui senhores os internautas do problema das lâmpadas florescentes a lâmpada florescente é tem um mercúrio que pode ser jogado em qualquer canto aí e trazer muitos problemas então as lâmpadas né eu vou até dar uma lida aqui as lâmpadas florescentes além além de muito sensível pois elas quebram facilmente possuem um componente mercúrio que pode trazer consequências à saúde pública de todos nós eu estou indicando ao senhor prefeito para mandar um projeto de lei para nós aqui para ser aprovado discutido aqui aprovado e estou colocando uma série de coisas aqui para que ele possa mandar inclusive um dos o executivo vai instituir um sistema de recolhimento dessas lâmpadas florescentes usadas e a cargo do setor competente da prefeitura municipal e também eu apresentei três moções de apoio que uma é do incentivo agricultura né que é a moção de número 28 barra 2011 que é o projeto de autoria do senador Carlos Wilson que dispõe sobre defesa do plano de incentivos ao pequeno produtor então eu vou dizer algumas coisinhas só desse 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 projeto desse projeto não dessa moção de apoio 28 barra 2011 e encontra-se lá na no senado federal para análise e aprovação né foi lido aqui das comissões competentes né dispõe sobre defesa do plano de incentivo ao pequeno produtor rural então tem tem nesse plano nesse projeto nesse projeto lá que é uma moção que nós estamos fazendo os nove vereadores aqui estamos fazendo uma moção de apoio né que é para incentivar o pequeno agricultor não os grandes latifundiários você entendeu porque aqui nós temos aqui presente nós temos pequenos agricultores e são amigos meus certo então fala-se aqui que em 1995 até a data recente foram assentados cerca de 550 mil famílias pelo programa de reforma agrária numa área superior a 19 milhões de hectares vocês vejam os senhores aqui presentes internautas né é com investimento de 450 milhões de reais só que esses elementos né esses agricultores né pequenos agricultores você dá o pão para ele mas o pão duro entendeu porque não adianta nada você dar a terra e eles não ter condições por exemplo de financiamento então tem que ter o governo federal tem que dar o pão e a mistura para eles também para que possamos ter o assentado na zona rural hoje aqui em Aguaí por exemplo nós não temos só temos uma escola na estrada grande da zona rural então se tiver um assentamento por exemplo tomara que não tenha aqui né mas se tiver um assentamento aqui em Aguaí você entendeu então o que vai acontecer vai muita gente para o campo trabalhar e voltará escolas escolas na zona rural então minha gente esse pequeno produtor não possui condições mínimas para isso daí e esse e essa moção e essa moção de apoio é assinada por todos os vereadores aqui de Aguaí muito obrigado senhoras e senhores mais algum vereador com a palavra o vereador Tiago Roberto Maia de Souza senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores boa noite eu queria fazer um comentário aqui a respeito lá na caixa d'água foi feito um leilão dos veículos inservíveis da prefeitura então foi leiloado ônibus máquina rolo combi e eu recebi uma denúncia de um servidor veio falar para mim e quem passa lá na estrada dá para ver que esses veículos estão lá ainda e já faz tempo que teve esse que teve esse leilão e pelo que consta no edital pagou tem que retirar o veículo de lá o açucato que tiver lá porque está tudo lá ainda eles estão usando o pátio lá da prefeitura de depósito está ficando lá para eles então tem que retirar aquilo lá de lá pagou leva embora quanto custa um pátio para ficar aí se você quiser colocar num pátio que você matou então a prefeitura está servindo de pátio está lá cedendo o pátio o que eles estão fazendo tem ônibus tombado lá já que eles estão tirando as peças então eles estão vendendo uma peça vende outra vende outra e está lá no pátio da prefeitura então eu só queria fazer essa reclamação pedir para que a Sônia quem comprou para levar essa sucata embora o que eles compraram levar embora e limpar lá outra coisa que eu queria falar também é respeito da estrada rural hoje até estava comentando com o vereador Bill o Bill passa lá todo dia a gente estava comentando aqui agora há pouco a prefeitura de Casa Branca passou a máquina ali na perto da da ponte ali do do Rio Jaguari na estação Orindjuva eu nem sei o nome direito lá como é que é o nome de lá Bill é Morrinho Orindjuva a máquina de Casa Branca vem de lá 32 quilômetros de Casa Branca aqui e estão pertinho aqui de Aguaí está pertinho aqui de Aguaí sair de lá e vem passar a máquina aqui pra gente é município de Casa Branca tem que passar a máquina mesmo município de Casa Branca só que pô do lado de cá do Rio é município de Aguaí e não passa a máquina ali não passa nada então a hora a estrada dá 6 quilômetros daqui de Aguaí até na divisa e a estrada lá está estreitinha e de lá pra cá Casa Branca dá uma manutenção lá caprichada um show de bola lá Casa Branca dá até uma vergonha falar isso Casa Branca vem 32 quilômetros até aqui na divisa fazer isso aí outra coisa que eu queria falar também é do bairro Jardim Aeroporto estão falando do projeto do SESI colocar o SESI no bairro lá aqui no Parque Miguelito a gente nós todos os vereadores estamos a favor é só acertar esse pequeno detalhe aí que o vereador Mildaneis falou mas somos a favor mas eu queria falar a respeito do Jardim Aeroporto que também precisa de alguma coisa lá no sentido não que seja o SESI mas alguma coisa importante naquele bairro pra gente melhorar aquele bairro e não abandonar porque se a gente abandonar o bairro aquele bairro vai ficando vai ficando do jeito que está vai entrando maus elementos vai tendo criminalidade naquele bairro e o poder público o município isola aquele bairro e é ruim pra gente mesmo na cidade vai ficar bandidagem lá e eles não vão roubar lá eles vêm roubar aqui na cidade eles vêm praticar furto delito aqui na cidade então a gente precisa nós, poder público a prefeitura se precisar de alguma coisa a gente aqui da câmara ver alguma coisa de investimento pra aquele bairro a limpeza é importante levar a escola pra lá é importante fazer campo futebol dar atenção levar saúde naquele bairro e não abandonar o bairro que hoje o bairro tá abandonado tem muito lixo lá o pessoal a gente vive fazendo requerimento todos os vereadores fazem que tem lixo lá que o bairro tá abandonado e a gente tem que melhorar o bairro trazer alguma coisa grande uma obra desse tamanho aqui que é o SESI não que seja lá que o SESI já veio já veio já escolheu o local dele e vai ser ali onde no Parque Miguelito mesmo mas uma obra desse tamanho não tinha mal nenhum ser num bairro igual o Jardim Aeroporto porque traz benefício pro bairro e o bairro passa a ser bem visto aí depois vem uma um posto da guarda municipal vai um um centro de saúde melhor então a gente vai melhorando o bairro onde tem problema pra melhorar pra nossa cidade uma boa noite a todos mais algum vereador antes de encerrar gostaria de fazer alguns comentários inicialmente sobre o que o vereador Zé Lázaro falou com relação a uma possível negligência com relação aos funcionários que recebem seus salários e acabam atendendo mal a população gostaria de esclarecer pro vereador que eu estou com você nessa luta né eu não concordo com isso eu tenho conhecimento e estou em defesa do funcionalismo os funcionários que me conhecem profundamente sabem que eu estou aqui em defesa do funcionalismo venho reivindicando melhorias por funcionalismo da prefeitura pro prefeito municipal né todos os vereadores inclusive eu e eu acho que é inadmissível uma pessoa que recebe os seus salários pagos com o dinheiro da população tratar mal a população e ter negligência então eu não sou contra o funcionário eu sou contra o funcionário negligente pra que o jornal da oposição não venha distorcer as coisas que eu falo aqui nessa casa gostaria de abrir um parênteses pro jornal da oposição o jornal a gazeta que até agora eu contemporizei as situações do que eu falo aqui e ele distorce no jornal gostaria de pedir gentilmente que ele como agente da imprensa transmitisse transmitisse pra população a realidade dos fatos que são emitidos por mim aqui nessa casa de leis não vou admitir daqui pra frente que ele distorça alguma coisa que eu fale eu acho que ele não tem esse direito então pra finalizar com relação a esse assunto eu concordo vereador é inadmissível eu acho que nós temos que nos unirmos detectarmos quem é esse funcionário não na intenção de prejudicá-lo repito mais uma vez que eu entendo que alguns funcionários estão desmotivados compreendo estou a favor deles e estamos em lutas de benefícios e melhorias pra eles na medida do possível que a prefeitura e o prefeito consegui trazer melhorias na penúltima sessão eu fiz um pedido aqui dando uma ideia pro prefeito de criar o cartão alimentação em vez de dar a cesta básica o cartão alimentação pra que ele disponibilize um valor mensalmente e deixe a critério desse funcionário a melhor forma que ele vai utilizar esse valor que vai ser disponibilizado pra ele numa conversa pessoal com ele ele está analisando junto ao castilho junto ao departamento de contabilidade a possibilidade de colocar isso em prática tenho certeza que ele está imbuído nisso e ele é interessado que o funcionalismo como um todo trabalhe motivado trabalhe feliz agora todas as administrações que passaram pela prefeitura passam por esses problemas vereadores que estão aqui presente hoje independente de ser situação ou oposição tem conhecimento de funcionário negligente então eu não comungo da situação de fazer vistas grossas pra funcionário negligente seja quem for seja situação ou seja oposição são funcionários pagos com o dinheiro da população e a população tem que ser tratada em condições de respeito independente do setor seja saúde seja educação seja onde for então nesse sentido eu comungo de uma força por parte dos vereadores de criticar sim a exemplo do que eu estou fazendo nesse momento mas não imputar responsabilidade pro administrador que lá está porque todos os administradores que por lá passaram tem esse tipo de problema e cabe a nós vereadores fiscalizarmos nos unirmos ir de encontro com o problema e eu tenho certeza que a situação vai ser revertida então pode contar comigo Zelazo aquela situação que você colocou a semana passada com relação a INSS eu já levei ao conhecimento estamos investigando o que está acontecendo o funcionário está descontente então vamos ajustar se ele não está contente com o setor se ele não tem tipicidade pra aquele cargo que ele está exercendo se ele não tem potencial pra aquele cargo vamos remanejá-lo por um cargo que ele de repente tem uma competência melhor e vai estar atendendo melhor a população então eu estou com você nessa situação tá comungo dessa situação e também não concordo com o funcionário negligente todos os funcionários tem que ser respeitados estamos aqui pra defendê-los e repito defendo o funcionalismo os direitos do funcionalismo e melhoria pro funcionalismo tem que ser respeitados mas funcionário negligente é uma situação que nós não podemos fazer vista grossa com relação aos bens inservíveis que o vereador Tiago Roberto Maia comentou eu vou solicitar que a prefeitura providencie a retirada desses veículos aí uma vez que consta isso no leilão no edital e no decorrer da semana eu já vou tentar agilizar isso aí o quanto antes com relação ao que o Tiago também falou com as estradas rurais eu comentei isso aqui nas sessões nas últimas sessões que a época das chuvas felizmente está passando né os agricultores que ótimo que a chuva vem no momento adequado cultivam lá suas lavouras sujeitas intempéries do tempo e lógico que precisamos de chuva mas as chuvas em excesso acabam trazendo problema nas estradas rurais e a prefeitura também não é de hoje que não tem os equipamentos que consegue de uma única vez recuperar todas as estradas rurais já conversei com os responsáveis pelas máquinas ele estabeleceu um cronograma e as prioridades das estradas que necessitam que as vans entrem naquela estrada para buscar as crianças e os alunos que precisam vir nas escolas municipais não tem o conhecimento dessa estrada vou levar ao conhecimento do responsável o colega vice-presidente vereador Bilbiaz acabou de afirmar que tem conhecimento da estrada e que é uma estrada que verdadeiramente está em situação precária que precisa e ela tem que ser incluída então nesse cronograma para que sejam realizados os devidos reparos na medida do possível para finalizar pela segunda vez até dando uma satisfação para as pessoas que estão aqui presentes que merecem todo o nosso respeito os ouvintes da internet e logo logo se Deus quiser os ouvintes também da rádio não sabemos ainda qual mas que vai estar sendo transmitidas sessões ao vivo para falar rapidamente sobre esse projeto do SESI cultural eu tenho aqui um prospecto de como vai ser após a aprovação desse projeto se Deus quiser a instalação dessa estação do SESI cultural é um investimento na casa de 705 mil reais no qual já está todo negociado com o Paulo Skaff autorização para construção desse prédio e o único custo que terá para a prefeitura seria a doação de uma área para que seja construído esse prédio essa estação do SESI cultural que vai ser muito proveitoso para os moradores do município principalmente para os jovens que tem um futuro a ser lançado a construção desse prédio quero agradecer a presença do Rubem Chagas Reis engenheiro que contribuiu hoje que veio aqui na câmara no intuito de criar algumas alternativas para alguns empecilhos que surgiram quero agradecer ao Rubens pela força prestada por ele e solicitar paciência para a população que eu tenho convicção que todos os vereadores estão imbuídos na aprovação desse projeto existe alguns ajustes a serem feitos nós vamos estar no decorrer da semana aguardando a resposta que vai vir dos órgãos competentes mas eu tenho certeza que todos os vereadores estarão imbuídos na aprovação desse projeto que tanto trará benefício para a população quem participou aqui de uma reunião sobre a presidência do vereador Tiago Roberto Maia de Souza do projeto do projeto de lei que diz respeito ao vereador Mirim ao parlamento jovem pôde presenciar o que os jovens do município vislumbram o que os jovens do município pensam da política o que os jovens do município almejam para essa cidade e os vereadores que estavam aqui presentes partilharam que sem exceção a juventude como um todo fala da carência que o município tem com relação a teatro cinema arte cultura a vinda da estação do SESI cultural será de extremo benefício para a população como um todo e eu tenho convicção repito antes de finalizar que esse projeto vai ser aprovado todos estão imbuídos em trazer esse tão sonhado projeto para o município de Aguaí uma vez que o mais difícil que era negociar isso com o Paulo Skaff está negociado a conquista está feita os engenheiros do SESI cultural vieram e aprovaram a área no qual está destinado a desafetação para ser alocada para a construção do SESI cultural todo o processo mais difícil está ok o que falta agora é a viabilização desse projeto a legalidade desse projeto e eu tenho convicção de que esse projeto vai ser aprovado porque todos os vereadores estão imbuídos nessa situação mais algum vereador deseja fazer uso da palavra nada mais havendo e sobre a proteção de Deus eu agradeço a presença de todos encerro a presente sessão e convoco para a próxima sessão sessão Obrigado.